Essa é a música e não tem mais volta. Não quero olhar pra trás, tivemos muitos, dois, dois e nada mais. Tô de saco cheio de transtender a mão, e nenhum prato cheio pra criar desculação. Se liga, vai embora com você, não tenho paz, vou ficar com meus amigos de rolê que eu ganho mais. Porque foi você que escolheu assim, se tá bom pra você, tá melhor pra mim. Agora é a hora de mudar, aproveitar a liberdade e zoar. Se um dia você se arrepender, não adianta vir chorando e nem escrever. Me saem de perdão no celular, porque pra você eu não vou voltar. Se eu não sei o que aconteceu aqui. Já não posso confiar em um minuto de mentir. Digo adeus, está na hora de eu partir. Fique com ele, me esqueça, não adianta insistir. Eu vou pensar no meu futuro, não quero olhar pra trás, tivemos muitos, dois, dois e nada mais. Tô de saco cheio de transtender a mão, e nenhum prato cheio pra criar desculação. Se liga, vai embora com você, não tenho paz, vou ficar com meus amigos de rolê que eu ganho mais. Por que foi você que escolheu assim, se tá bom pra você, tá melhor pra mim. Agora é a hora de mudar, aproveitar a liberdade e zoar. Se um dia você se arrepender, não adianta vir chorando e nem escrever. Me saem de perdão no celular, porque pra você eu não vou voltar. Foi você que escolheu assim, se tá bom pra você, tá melhor pra mim. Agora é a hora de mudar, aproveitar a liberdade e zoar. Se um dia você se arrepender, não adianta vir chorando e nem escrever. Me saem de perdão no celular, porque pra você eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar.